E aí pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Cláudia e já tô aqui pra falar pra vocês sobre o cupom da vez. Será que realmente funciona o cupom premiado, cupom pay, cupom cash, enfim. Será que isso realmente funciona uma bela ela? Então fica comigo até o final porque eu tenho alertas muito importantes pra dar pra vocês. Pra começar, antes de tudo, muito cuidado com o site onde você vai comprar o cupom da vez. Infelizmente, com o sucesso desse aplicativo, muitas pessoas andam vendendo produtos falsificados que não funcionam. Então, pra te ajudar, eu deixei aqui embaixo o link do site oficial do cupom da vez. E eu queria te falar que eu fiz duas tentativas de compra de aplicativos, de produtos, e tomei golpe nos dois. Mas tudo bem, porque é o meu papel comprar pra ver aqueles que realmente são entregues e não. Então, eu finalmente consegui achar com a plataforma o aplicativo original. Comprei ele, fiz o teste e agora sim posso fazer a resenha. O que que é o cupom da vez? Gente, esse aplicativo, ele foi desenvolvido pra ajudar marcas a queimarem os seus estoques, né? Aqueles produtos que ficam lá de grandes marcas que não são vendidos. Como que ele funciona? As marcas pegam esses produtos que estão lá em estoque ou perto do vencimento e começam a gerar cupons. O seu papel vai ser entrar no aplicativo e validar estes cupons. Então, todos os dias vão ter lá cupons pra serem validados e enviados para clientes. Com isso, as marcas conseguem lucrar mais, deixam de perder produtos de estoque por causa de vencimento e todo mundo sai ganhando, tá? Mas eu preciso dar um segundo alerta também, que você não vai ficar rico. Tem gente falando que você pode ganhar mil reais por dia ou por semana e isso é mentira. O cupom da vez é um aplicativo de renda extra. Não deve ser tratado como renda principal. Você pode tirar ali seus 400, 500, 600, até 1.000, 1.200 reais por mês, sim. Claro, você pode tirar um pouco a mais, um pouco a menos. Vai depender do tempo que você tem disponível. O ideal é que você tenha pelo menos 20 minutos. De 20 minutos pra cima, você já consegue tirar uma graninha legal pra ajudar ali no mês, tá bom? Então, o cupom da vez é realmente um aplicativo bom pra quem procura complementar a sua renda. Lembre-se que você não vai ficar rico, mas ele é uma excelente ajuda no fim do mês. Cuidado com o golpe de sites com produtos falsificados. E se você achar que esse produto não é pra você, que você não gostou do aplicativo, não tem problema. Todo produto que você compra pela internet, você tem direito a sete dias de garantia. Então, se em sete dias você achar que não gostou, você pode pedir seu reembolso sem problema nenhum, tá bom? E, por último... Então é isso, acho que eu falei tudo. Obrigada por assistir, eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.